Olá pessoal do Superprova, eu sou o Pedro, professor de Geografia do Brasil e vamos para mais uma aula de minerais metálicos do Brasil, nessa aqui parte 2. Então vamos falar nessa aula sobre os principais minérios aqui, urânio estranho, cobre e nióbio no Brasil, a ocorrência e como se dá exploração e a exploração do sal marinho no Brasil, que é importante. Vamos lá, como orientação de estudo, eu sugiro que vocês pesquisem o valor desses quatro minérios mais exportados pelo Brasil em dólar por tonelada. Faça uma relação de quais mercadorias podem ser produzidas por tais minérios e pesquisar o valor dessa mercadoria no mercado. Por exemplo, minério de ferro. A nossa exportação é cerca de 100 dólares por tonelada de produção. Então cerca de um vagão de trem de minério de ferro exportado pelo Pará custa 100 dólares e ele vai servir para quê? Para produzir, por exemplo, um celular. E quanto custa esse celular? Então é essa relação que eu quero que vocês tenham com esses minerais que eu dei de exemplo. Então vamos lá, urânio, estanho, cobre e nióbio. O urânio, o Brasil possui a sexta maior reserva de urânio do mundo, que se encontra principalmente na Bahia, Ceará, Paraíba, Paraná, Minas Gerais e Goiás. Ele é utilizado principalmente para geração de energia nuclear ali de Angra dos Reis. O estanho é um mineral já encontrado na Cassiterita, formado a partir de rochas ígneas plutônicas. Então rochas provenientes do magma e que foram resfriadas internamente da rocha. Ela é utilizada principalmente na composição de ligas metálicas e de revestimento, por ser principalmente caracterizada tendo um anticorrosivo encontrado na Amazônia e em Rondônia. Já o cobre é um material que pode ser utilizado em ligas metálicas, como o latão e o bronze, e um importante material condutor de eletricidade. Por isso que a gente vê os cabos de eletricidade todos com o cobre. A produção principal é no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Pará e Bahia. O nióbio é muito discutido recentemente nessas eleições. A característica principal é deixar o aço mais maleável. 98% das reservas mundiais estão no Brasil. Dessas 98% das reservas mundiais que estão no Brasil, a maior parte delas está aqui em Araxá, aqui no estado de Minas Gerais, em Araxá. Os maiores compradores são China, Estados Unidos e Japão, que pagam até 26 mil dólares por tonelada. Porém, o nióbio pode ser substituível pelo venádio e pelo titânio. Então ele é importante como uma liga metálica, porém ele pode ser substituído. Então é importante, mas ele pode ser substituído. Aqui é a ocorrência desses metais urânio, estã e cobre nióbio no Brasil. Agora vamos para a exploração do sal marinho no Brasil. Como é feita essa exploração do sal marinho? Então tem água do mar, é bem tranquilo. Tem água do mar, coloca-se em como se fossem reservatórios ou bacias, bem baixas e extensas. O sol age evaporando essa água e daí resta só o sal mineral, o sal marinho. 95% dessa produção de sal marinho ocorre principalmente na costa do semiárido brasileiro, lá em Rio Grande do Norte. Por que ocorre lá? Ele tem menor taxa de precipitação, que seriam chuvas, menor taxa de umidade relativa do ar e maior velocidade dos ventos e altas temperaturas, principalmente ali os ventos alíseos. E isso vai potencializar a evaporação e não vai molhar um pouco esse sal. Como reforço de teoria, tem esse link aí. É importante que vocês vejam esse vídeo da TV Senado sobre as modificações das regras de mineração. E daí eu quero que vocês respondam essa questão. As alterações das regras de mineração evitam realmente os crimes ambientais ou somente aumentam os impostos a essas atividades econômicas? Fica esse questionamento e depois vocês respondam essa questão. Beleza? Fica para a próxima aula então. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.